E hoje aqui no canal eu trago um flunker da linha Quasar do Boticário. Estou falando do Quasar Surf, um perfume versátil, fresco, bem coringa. Quer saber mais? Então deixe seu like e vem comigo! Fala galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês, espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Henrique Lima. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui no canal. E já para se inscrever, ativa as notificações, clicando no sininho aqui embaixo para ficar sempre por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. E deixe seu like que ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento desse vídeo. E claro, se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram, é robhenriquelima.oficial. Lá tem conteúdos novos e exclusivos como IGTV, fotos e vídeos de tudo que eu posto aqui no YouTube. E o perfume da resenha de hoje é um flunker da linha Quasar do Boticário. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e ele ganhou, né? Então bora cumprir a promessa e resenhar ele aqui. O perfume que ganhou é o Quasar Surf. Ele está classificado como desodorante colônia ou delcolônia e família olfativa aromática especiada. O frasco é de 100ml, já é os frascos novos, né? Antes era de 125, eu achava até mais bonito. Mas esse daqui até que está mais moderno, né? É um azulado claro, parece um verde água mais ou menos, né? Escrito Quasar Surf aqui. A tampa é embutida aqui em cima. E dá pra ver a volumetria aqui atrás. Aqui embaixo tem lote, data de validade, essas coisas, né? E o borrifador, ó. Solta um jato bem denso, né? Espalha bem uma nuvem. O aroma já dá pra sentir que é bem fresco, ó. Ele marca bem. Tem uma saída bem fresca mesmo, bem gélida na pele. E eu vou ler pra vocês a pirâmide olfativa. Olha, de saída vem com bergamota, toranja, cardamomo, tangerina e abacaxi. De coração, gerânio e pimenta preta. E o fundo, de almíscar, sândalo, cedro, jasmin manga e musgo de carvalho. Olha, a saída da fragrância é bem cítrica e frutada. Dá pra sentir o abacaxi junto com a toranja, trazendo uma doçura. E a bergamota junto com a tangerina, né? Completando esse combo cítrico bem gostoso e bem marcante. Na evolução, após alguns instantes, entra o frescor do cardamomo, que deixa a pele gelada. E a pimenta preta, que dá uma reforçada no frescor aí, um combo bem fresco mesmo, bem gelado. E o gerânio, dá uma complementada aí, deixando um ar metalizado nessa evolução. E o fundo, pra fechar, aqui temos uma base mais amadeirada, com cedro e musgo de carvalho. Entra aí também o sândalo e o jasmin manga, trazendo um floral macio, bem confortável. E o almíscar, né? Que dá uma leve atalcada. Pra graça versátil, confortável, perfeito para o dia a dia. O verdadeiro coringa, ó, cai bem em qualquer ocasião, aguenta temperaturas bem altas aí, bem tórridas. E a vestimenta dá pra usar casual. Um polo, uma camiseta normal, aí regata, bermuda, chinelo, fica à vontade. A vestimenta é por sua conta aí. E a performance desse perfume aí, na minha pele, valeu a pena, tá? Projeção moderada aí, a galera vai notar, você vai ser notado usando esse perfume aí. Duas horas de projeção. E fixação, por volta de oito horas, mas, ó, aguentou dez horas. Quanto mais calor, melhor, tá? Um baita perfume que vocês têm que conhecer. Se você ficou interessado por essa fragrância e quiser uma dica aí bem bacana pra adquirir, eu vou deixar o contato do consultor Alisson Santos. Ele trabalha com multimarcas, tá? Várias marcas mesmo. Entre em contato com ele, o link tá aqui na descrição, que ele faz um precinho camarada, beleza? E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o like pra fortalecer. E conta aí nos comentários se você já conhece essa fragrância, o que você acha dela, questão de aroma, performance, beleza? Vamos trocar uma ideia. Deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.